Música Olá, o Brasil bateu recorde no número de homicídios em 2014. Foi o que apontou o Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Jovens negros são os que mais morrem. Para fazer um balanço desse estudo, recebemos aqui no estúdio Helder Ferreira. Ele é coordenador de Estudos e Políticas de Estado e Instituições do IPEA. Olá, Helder, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo. Carla, obrigado pelo convite. Tenho a oportunidade de estar discutindo o estudo aqui com vocês. Bom, para a gente começar, como é que foi feito esse estudo? Enfim, de onde é que vieram esses dados? Tá. Então, esse estudo nasceu da ideia de uma parceria entre o IPEA e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O estudo, basicamente, trabalha com dados do Sistema Único de Saúde, que é produzido pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. A gente também utilizou dados do Instituto Igarapé, do Banco Mundial, sobre taxas de homicídios mundiais. Trabalhamos com dados do nono anuário estatístico do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em relação ao item sobre letalidade policial. E trabalhamos também com números da Central 180, do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, que são coletados por eles anualmente sobre violência contra a mulher. Bom, o estudo apontou que em 2014, cerca de 10% de todos os homicídios no mundo ocorreram aqui no Brasil. Em números absolutos, traduzindo isso aí, quase 60 mil assassinatos colocando o nosso país como campeão de mortes por homicídio. Essa é uma situação que preocupa? Quais seriam, enfim, os prejuízos causados pelos homicídios? Então, é uma situação que preocupa muito, tanto o governo federal quanto o governo estadual estão sempre preocupados com essa situação, tentando elaborar políticas nesse sentido. E os prejuízos são de vários níveis. Você tem desde as pessoas que morrem por vítimas de homicídios, até as famílias, seja de vítimas que falecem ou vítimas que são feridas. Você tem prejuízos para a economia, a capacidade de trabalho de pessoas que são perdidas. Você tem impactos psicológicos em vítimas e em familiares. E isso afeta também a sensação de segurança da população. Essas altas taxas de homicídios contribuem, por exemplo, para o crescimento de condomínios fechados, as pessoas evitarem sair na rua à noite, evitarem ocupando espaço público. Bom, antigamente a gente achava que no interior era mais calmo, a criminalidade era menor, enfim, as pessoas buscavam o interior para uma vida mais calma. Mas isso se inverteu, está ao contrário hoje, o interior está mais perigoso que as grandes cidades. Foi isso que mostrou o estudo de vocês? O estudo ajudou a demonstrar algo que a gente já vem percebendo há algum tempo, que a criminalidade no interior cresceu. E aqui o estudo traz os dados de homicídio. Então, entre as explicações para esse fenômeno, há desde entender que mercados ilegais de drogas, crimes contra patrimônio, cresceram no interior e isso, de certa maneira, alimenta a ocorrência de homicídios. E a redução em grandes cidades teria a ver com uma certa concentração de recursos da área de segurança pública, uma maior mobilização da sociedade nesses locais, que eram locais que as taxas eram maiores até anos anteriores. Bom, se a gente olhar o Brasil como um todo, a gente percebe que no Nordeste houve crescimento na taxa de homicídios. Existe alguma explicação? Então, o crescimento da taxa do Nordeste vem junto com o crescimento da criminalidade do interior. A explicação, os indícios são basicamente os mesmos, que é esse mercado ilegal de drogas, por exemplo, que se expande por todo o país. No caso do Nordeste também tem ações de grupos de extermínio, por exemplo. E a questão dos crimes contra patrimônio também, que favorecem a ocorrência de outros crimes. Agora, no Sudeste houve queda, né? O que levou a essa diminuição? Então, essa queda, alguns indícios seriam investimentos mais fortes e mais concentrados já há vários anos na área de segurança pública, na área de prevenção da violência. Um forte apoio da sociedade civil também na área de prevenção. E muitas vezes um planejamento mais organizado na área de segurança pública também. Bom, esse estudo é bem amplo e ele mostra também a questão de mortes em confronto com policiais, né? Segundo os dados apresentados, mais de 20 mil mortes em confronto com esses profissionais aí no período de 10 anos, né? É de se chamar a atenção esse número? Então, esse número é muito preocupante, porque em outros países, né? Essas mortes, essa letalidade policial em confrontos é menor, né? Se comparar com os Estados Unidos, por exemplo. Preocupa, porque pode estar ocorrendo em diversos casos, né? Um uso progressivo, não ter sido utilizado um uso progressivo da força, né? E isso acaba colocando em risco os próprios suspeitos, pessoas que estão passando na rua e os próprios profissionais de segurança pública. Porque a preocupação é com o número de mortes. Não importa se é o suspeito ou se é o policial. Estamos preocupados em reduzir as mortes de todos, né? Bom, em relação às vítimas, né? Dessa letalidade, né? Continuam as mesmas? Ou seja, jovem, idade produtiva, do sexo masculino, negro, baixa escolaridade. Isso aí não muda, né? É, isso tem permanecido há muitos anos, né? Desde que a gente vem coletando dados, né? Que esses dados estão disponíveis para a sociedade. Na questão, né? Os homicídios são muito maiores entre homens do que entre as mulheres. Eu acho que tem uma questão aí de socialização, né? De como é socializado o homem, como é socializado a mulher na sociedade brasileira. Em relação à juventude, né? Essa idade que as pessoas tendem a assumir... Estar em situações de maior risco, né? Nas ruas, no lazer, favorecendo isso. E em relação aos negros, é a questão do preconceito, do racismo que existe ainda na sociedade brasileira. Que eles têm acesso a menos igualdade de oportunidades e também sofrem uma maior suspeição, tanto da sociedade de maneira geral, mas como da própria ação policial muitas vezes. E nesse caso aí, diante de tudo isso que vocês levantaram em relação a esse quesito aí, quais seriam as alternativas, enfim, políticas públicas para tentar reverter esse cenário? Então, aí é muito importante ações na área de segurança pública mesmo, né? Tem investimentos que estão ocorrendo na área de capacitação, em relação a isso que eu falei, de uso progressivo da força, em relação a diferentes grupos populacionais mais vulneráveis. São importantes em relação a redução de homicídios, né? Uma investigação bem profissionalizada da polícia em relação ao grupo de extermínio, em relação a milícias que estão sendo formadas, em relação a homicídios recorrentes também, para evitar que esses homicídios continuem ocorrendo. E na parte educacional também é importante, né? A formação de cidadãos que respeitam as diferenças e tentam produzir a igualdade e tratar as pessoas com civilidade, evitando os desfechos violentos nos conflitos. Bom, em relação à violência de gênero, né? O que mudou aí nesse levantamento que vocês fizeram? Então, o levantamento não tem apontado grandes mudanças. Houve um crescimento da taxa de homicídios de mulheres, embora esse crescimento é um pouco melhor da taxa de homicídios de homens. Mas tem continuado o homicídio que a gente chama de feminicídio, que é a morte de mulheres por questões de violência de gênero. E o estudo, baseado em outros estudos, mostra que a Lei Maria da Penha tem um papel importante, principalmente na questão da proteção das mulheres em situação de violência. E aí é importante reforçar, então, essas políticas públicas voltadas para essa questão, né? De combate à violência contra a mulher. Por exemplo, a gente tem hoje a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem mudanças na legislação, por exemplo, a Lei do Feminicídio. Tudo isso é importante para tentar reduzir aí essas estatísticas? Não, é muito importante o avanço dessas políticas, a consolidação dessas políticas, né? A pulverização dessas políticas por todo o país. Acredito que é preciso criar oportunidade para as mulheres que estão em situações de ciclo de violência romperem com esses ciclos, né? E o Estado garantir a possibilidade de elas se protegerem, eventualmente, de futuros ataques de agressores. Bom, a gente está falando de homicídio e logo vem a cabeça a arma de fogo, né? O Estatuto do Desarmamento teve algum impacto aí nesses números, enfim, nessas estatísticas? O que vocês avaliaram? É, o IPEA e outros órgãos, né? No caso do IPEA, o Daniel Sequeira já tem estudado isso há bastante tempo, né? Com uma metodologia apropriada, mostrando que o Estatuto do Desarmamento contribuiu para uma certa estabilização dos números de homicídios, tão logo ele foi aprovado e recentemente ele, pelo menos, tem ajudado a evitar que esse crescimento dos homicídios fosse ainda maior. Porque ele reduzindo, ajudando a reduzir a circulação de armas na sociedade e isso tende a reduzir também o número de mortes por armas de fogo. Mas esses homicídios são por armas de fogo e arma branca também? Então, a maior concentração de homicídios é por arma de fogo, chega a 3 quartos, né? Continuam ocorrendo mortes também por arma branca e outras armas, né? Mas, enfim, qual vai ser a destinação agora desse material? Vocês fizeram esse levantamento, enfim, qual é o destino dele, ele vai para onde? O que vai ser feito a partir desse estudo? Então, o estudo, ele já está publicado no site do IPEA, www.ipea.gov.br. As pessoas que quiserem acessar podem entrar no site do IPEA. O estudo, ele permite, a gente está acompanhando como é que está a evolução dos homicídios e ele é utilizado na reflexão também, tanto por parte da academia, quanto por parte dos governos, e o governo federal, inclusive, está pensando aí num pacto nacional pela redução de homicídios, para tentar trabalhar em cima para conseguir reverter e reduzir esses números. E quando é que deve sair o próximo? Então, tão logo, eu acredito que saindo os dados de 2015, é bem provável que essa parceria continue e a gente lance o próximo Atlas da Violência. Importante estar sempre monitorando, né? Está certo, então, Helder. Muito obrigada pela sua participação e pelas suas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla, pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, sobre esse assunto na página do IPEA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus